Sente este samba quente que é muito legal É super pra frente, é bem genial Embalo como este, só quem vai curtir Quem não se machucar quando deixa cair Por isso vem, vem, quem parou na nossa Este balanço tira qualquer um da fossa Ele é um barato e é da pesada Este é o famoso 16 toneladas E bolei o ano inteiro este samba pra frente É gostoso o parque, é um samba decente Segura esta conversa, segura a jogada Quem não gosta de samba, não gosta de nada E a curtição, o samba empolgado É um flamengão no estádio lotado Turma da pesada que segura a parada Este é o famoso 16 toneladas Sente este samba quente que é muito legal É super pra frente, é bem genial Embalo como este, só quem vai curtir Quem não se machucar quando deixa cair Por isso vem, vem, quem parou na nossa Este balanço tira qualquer um da fossa Ele é um barato e é da pesada Este é o famoso 16 toneladas E já dei o meu recado, agora vou me mandar Vou refrescar a cuca pra poder incrementar Foi de cuca cansada, só dá confusão Onda de pirado deixa a gente na mão Por isso nem vem, não vai me encontrar Agora estou na minha, pois estou devagar Já disse o que queria toda rapaziada É o 16 toneladas 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 É o 16 toneladas